Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nessa videoaula eu vou estar trazendo a passadeira do nosso jogo de cozinha arco-íris. Eu vou utilizar seis flores desse modelo aqui que já está disponível no canal. Vocês podem estar utilizando a flor da preferência de vocês e também podem estar fazendo com mais de seis flores. Eu vou estar fazendo com seis, vocês podem estar fazendo com mais flores, tá bom? Uma tesoura e uma agulha número quatro. Eu vou utilizar barbante amarelo ouro, ó. Esse daqui é número seis. E um barbante na cor laranja, também número seis. Eu vou dar sequência aqui na passadeira com vocês. E depois de um certo ponto que a gente já tiver feito um pouco da passadeira, eu vou dar sequência com a videoaula. Eu vou usar um trecho do tapete pequeno que não vai mudar nada. Vocês podem estar seguindo a videoaula, tá? Eu vou colocar aqui junto com essa videoaula que eu vou começar da passadeira. Porque eu ia fazer a videoaula da passadeira, mas a passadeira ela é um pouco maior, então ela é mais complicada para gravar. Então eu vou estar utilizando um pouco da videoaula do tapete pequeno. Mas vocês podem fazer a passadeira igual eu vou começar aqui e terminar com o trecho que eu vou estar deixando junto com esse vídeo aqui da passadeira, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Então vamos lá para a videoaula. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar me chamando lá no Instagram que eu vou estar respondendo para vocês. Vamos lá! Eu vou pegar uma das minhas flores, eu vou fazer a emenda de duas flores, e depois vocês de sequência fazendo a emenda nos seis motivos, tá bom? Eu vou começar aqui com vocês. Eu vou colocar aqui o meu barbante amarelo em um dos leques. Vou dar um nó aqui. E aqui eu vou subir três correntinhas, que é meu primeiro ponto alto. E aqui dentro eu vou fazer mais um leque de três pontos altos, duas correntinhas. E aqui dentro, três pontos altos. Um, dois e três. Faço uma correntinha, venho para esse próximo espacinho aqui, trabalho três pontos altos. Um, dois e três. Uma correntinha, venho para o próximo espacinho, e vou trabalhar aqui três pontos altos. Um, dois e três. Uma correntinha, venho para o leque e trabalho outro leque de três pontos altos. Duas correntinhas, e três pontos altos aqui, tudo dentro do mesmo intervalinho. Vocês vão ter que seguir com essa sequência de bloquinhos nesse espacinho aqui, ó. E quando vocês chegarem nos cantos, vocês vão fazer leque sobre leque. Vocês vão fazer bloquinhos aqui nesse espacinho, separado por uma correntinha. Quando chegar aqui, façam leque sobre leque. Façam assim por toda a extensão aqui do motivo da flor. Quando vocês chegarem aqui, eu volto para mostrar como ficou. Vamos lá. Pronto, ó, eu caminhei aqui com bloquinhos, ó, de três pontos altos em cada espacinho dessa carreira que eu tinha da flor. Todos separados por uma correntinha. Cheguei aqui, fiz leque sobre leque. Agora aqui, eu vou fazer uma correntinha. E venho aqui sobre esse leque, na primeira correntinha que eu iniciei, finalizo com ponto baixíssimo. Agora, sempre eu tenho que caminhar aqui, ó, com pontos baixíssimo, até o meio do leque. Aqui eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Pego uma laçada e venho aqui dentro e repito o outro leque, que é três pontos altos, duas correntinhas. E aqui, novamente, três pontos altos. Um, dois e três. Uma correntinha. Venho aqui nesse intervalinho e vou repetir aqui mais três pontos altos. Uma correntinha. Venho aqui para o próximo intervalinho. Todos esses intervalinhos aqui, eu tenho que trabalhar meu bloquinho de três pontos altos. E todos vão ser separados por uma correntinha. Uma correntinha. Uma correntinha. Venho para o próximo espacinho aqui e faço três pontos altos. Chegando no leque, eu faço outro leque. Faço uma correntinha. Depois de todos os bloquinhos, eu tenho que fazer correntinha, tá? Uma correntinha só. Quando eu chego aqui no leque, trabalho aqui outro leque, que é três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos aqui. Tudo no mesmo intervalinho aqui, terminando o nosso leque. A gente vai fazer essa sequência assim, ó. Trabalhando esses bloquinhos em leque sobre leque. Até a gente ficar com cinco carreiras. É bem simples. É igual o tapete pequeno. Sempre nesses espacinhos. Vamos ter três pontos altos separados de uma correntinha. Leque sobre leque. Até a gente formar um quadrado assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês um pronto. Aqui, ó. A gente vai formar aqui, ó. Um, dois, três. Quatro carreiras. Perdão, pessoal. São quatro carreiras. A gente vai ter que formar nessa peça que a gente está trabalhando. Nessa daqui, ó. A gente vai fazer quatro carreiras, ó. Uma, duas, três, quatro. Leque nos cantos. Bloquinhos nas laterais. Sempre separados de uma correntinha. Vocês finalizem o de vocês aí. Façam esse quadradinho com quatro carreiras. Daqui a pouco eu volto para mostrar. E já começa esse outro. Para a gente estar fazendo a emenda. E vocês dar sequência fazendo a emenda dos próximos motivos. Que são iguais, tá bom? Vamos lá. Pronto, ó. Fiz as quatro carreiras na minha flor, ó. Ficou quadradinha. Uma, duas, três, quatro. Quatro carreiras. O primeiro, vocês sempre fazem as quatro carreiras. Vem aqui nas correntinhas aqui, ó. Insira a agulha na primeira correntinha aqui do leque. Puxa. Finalizo com um ponto baixíssimo. Faço mais uma correntinha para firmar. E vou cortar o fio. Esse daqui é o primeiro motivo que a gente fez. Ele tem que fazer as quatro carreiras, tá bom? Agora, a partir desse outro, a gente sempre vai fazer três carreiras. E na quarta carreira, a gente vai fazer a emenda dos motivos para ir ficando assim. Eu vou emendar esse com vocês. Depois, vocês façam aí a sequência até completar seis quadrinhos desse daqui, tá bom? Com uma, duas, três, quatro carreiras. Não tem segredo. Não repetir muito porque não tem segredo. Só é leque nos cantos e bloquinhos nas laterais. Vamos para a próxima flor. Essa próxima aqui eu vou iniciar. É igual. Vocês vão fazer todas assim. O primeiro motivo, vocês têm que fazer as quatro carreiras. A partir dessa daqui, na terceira carreira, eu tenho que voltar para fazer a emenda com vocês das duas peças. É a mesma coisa. Eu vou fazer as minhas três correntinhas, que é o primeiro ponto alto. Faço mais dois pontos altos aqui, fazendo leque sobre leque. Aí, eu faço duas correntinhas. E aqui dentro, eu vou trabalhar mais três pontos altos. Para ficar com leque. Faço uma correntinha. Venho aqui nesse espacinho. Sempre no espacinho. É nossos bloquinhos, né? Eu vou repetir aquele outro bloquinho. Só que a diferença desse para esse daqui, esse quadradinho, é que eu vou ter que voltar nessa terceira carreira aqui, ó. Para a gente fazer a emenda nessa quarta carreira, entendeu? Agora, eu faço uma correntinha. Venho aqui nesse próximo espacinho. E vou fazer a mesma sequência de bloquinho na lateral. E leque nos cantos. Uma correntinha. Venho aqui sobre o meu leque. E vou trabalhar aqui outro leque de três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos aqui, tudo sobre o mesmo espacinho do leque. Vocês vão fazer essa sequência por toda a nossa flor. Aqui, o quadradinho da flor. Quando vocês chegarem aqui, ó. Eu volto. Sempre vocês vão trabalhar leque nos cantos. Bloquinhos de três pontos altos todos separados por uma correntinha. Quando vocês chegarem aqui, eu volto com vocês. Pronto, ó. Fiz todo em volta aqui do quadrado da flor. Trabalhei leque nos cantos. Uma correntinha. Três pontos altos. Uma correntinha. Bloquinho aqui no espacinho. Leque. Uma correntinha. E bloquinho de três pontos altos. Cheguei aqui, ó. No começo, fiz uma correntinha. Vou finalizar aqui no começo desse leque. Aqui, onde eu subi as correntinhas. Com ponto baixíssimo. Sempre quando eu finalizar aqui, ó. Eu vou caminhar por esses pontos altos que eu tenho aqui no meu leque. Com ponto baixíssimo. Venho pra dentro do leque. Faço um ponto baixíssimo. E aqui, eu subo minhas duas correntinhas. Que é meu primeiro ponto alto. Faço mais dois pontos altos aqui. Faço duas correntinhas. E aqui dentro, trabalho mais três pontos altos. Finalizando o meu leque. Eu faço uma correntinha. Aqui nesses espacinhos, sempre há três pontos altos. Eu vou ter que caminhar com essa sequência. Até eu completar três carreiras. Até eu chegar nessa carreira aqui, ó. Uma, duas, três. Nessa quarta carreira, eu tenho que voltar pra gente fazer a emenda de um motivo com o outro. Vocês façam assim, ó. Por mais, é... Terminei essa que a gente começou. Faça mais outra. Ficando com três carreiras assim, ó. Uma, duas, três. Nessa peça, que eu volto pra gente fazer a emenda. Eu vou fazer aqui, terminar minhas três carreiras aqui. Que como eu falei, só é repetição. Então, sigam com leques aqui nessas laterais aqui, ó. Nos cantos de cada quadradinho. E aqui, sempre três pontos altos, todos separados por uma correntinha. Vocês façam aí. Quando vocês completar três carreiras, eu volto pra gente emendar. Eu vou emender esse motivo. Depois, vocês vão dar sequência aos próximos motivos. Até completar a quantidade de flor desejada. Vamos lá. Pronto, ó. Fiz minhas três carreiras aqui do meu segundo quadrado, ó. O primeiro, vocês sempre vão ter que cortar a linha, tá? Vai ter que fazer as quatro carreiras e reservar ele. Que a partir desse próximo, segundo, vocês começam sempre a voltar na terceira carreira. Pra tá fazendo a emenda, sempre nesse primeiro. Sempre a primeira peça fica livre. Agora aqui, ó. Fiz a minha uma, duas, três carreiras. Venho aqui nesse terceira correntinha, na primeira que eu fiz aqui do meu leque. Insiro a agulha e finalizo com um ponto baixíssimo. Agora eu vou caminhar aqui com um ponto baixíssimo, ó. Até chegar no meio do leque. Olha como ficou. Agora, já aqui, eu já vou começar a fazer a emenda. Do jeito que eu vou fazer aqui, vocês façam em todas as peças. É... Eu vou fazer com seis flores. Então, vai ficar seis quadradinhos desse, tá? Eu vou fazer esse. Depois, vocês dêem sequência nos próximos, tá? Aqui eu vou fazer duas correntinhas. Que meu ponto alto é pequeno. Aqui eu faço mais dois pontos altos. Aqui eu comecei a fazer aquele leque. Fiz meus três pontos altos. Agora, eu vou lá naquela peça primeira que eu reservei. Eu vou inserir a agulha aqui no leque, ó. Nesse leque aqui do canto. Insiro a agulha aqui, ó. Por baixo. Puxo o meu fio e faço um ponto baixo. Pego uma laçada. Volto aqui onde eu fiz os três pontos altos. E vou fazer três pontos altos aqui. Pra terminar o meu leque dessa peça. Que eu tô... Aqui, ó. Eu trabalhei uma, duas, três carreiras. Aqui, com a emenda, eu vou fazer a quarta carreira. Eu vou fazendo já a quarta carreira e emendando na outra peça. Uma dica que eu dou para esse tapete. É... Tanto para a passadeira como para o tapete pequeno. Se o de vocês ficar com alguma imperfeição, vocês peguem uma agulha mais pequena. O número para fazer o bico. Porque a gente tem que tirar toda a imperfeição, se ficou o de vocês, no bico. Eu tô fazendo com a agulha quatro. Eu posso pegar três e meio para estar fazendo o bico. Que vai ficar show de bola, tá bom? Eu venho aqui, ó. Nesse espacinho aqui, depois do leque, ó. Insiro aqui. Puxo o fio. Faço um ponto baixo. Pego uma laçada. Venho aqui nesse espacinho da outra peça que eu tô trabalhando a minha quarta carreira. E faço três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos aqui. Eu vou lá na outra peça, olhar aonde que tá o espacinho sem ponto baixo. Esse daqui. Eu insiro nele e faço um ponto baixo. Pego uma laçada. Venho aqui nesse próximo espacinho. E aqui eu vou trabalhar três pontos altos, que é da minha carreira. Eu vou lá na outra peça, olhar qual é o espacinho que tá livre. É esse daqui. Insiro a minha agulha aqui por baixo. Faço um ponto baixo. Pego uma laçada. Venho na minha peça aqui que eu tô emendando. E faço aqui três pontos altos. Uma. Duas. E três. Eu vou agora nessa outra espacinho aqui. Vou olhar onde tá livre. É esse, ó. Eu insiro a agulha aqui por baixo. Sempre faço um ponto baixo na outra peça. Pego uma laçada. Venho na minha peça que eu tô trabalhando. E trabalho aqui três pontos altos. Que eu tô terminando a quarta carreira desse quadradinho aqui da flor. Vou na outra peça aqui, ó. Esse espacinho aqui tá livre. Insiro a minha agulha aqui por baixo. Faço um ponto baixo. Pego uma laçada. Venho na outra peça aqui, ó. Nesse espacinho antes do leque, ó. E faço três pontos altos. Um. Dois. E três. Todas as peças vocês vão ter que fazer assim. Só a primeira, igual eu falei, que vai ficar livre, né? Que a gente vai começar a emendar nela. Venho nesse espacinho aqui do leque. Insiro a minha agulha aqui por baixo. Faço um ponto baixo. Pego uma laçada. Venho aqui nesse leque. No último da minha peça aqui que eu tô construindo a carreira que falta. E faço três pontos altos aqui no canto. Onde é o leque. Um. Dois. E três. Agora, eu venho aqui nesse leque aqui, ó. Da minha outra peça, ó. Insiro a agulha aqui dentro e faço um ponto baixo. Pego uma laçada. Venho aqui na minha peça, onde falta três pontos altos para o leque, ó. E termino o meu leque com três pontos altos. Um. Dois. E três. Ó. A emenda ficou pronta. Todas as emendas vocês façam assim. Eu não vou fazer os seis motivos assim com vocês. Porque só é repetição. Vocês vão fazer isso aqui. No próximo que vocês vão construir. Vocês emendem nesse. O próximo nesse que vocês emendou. E assim vai. Aí aqui, pessoal. Eu vou começar. Uma correntinha. Nesse espacinho aqui. Três pontos altos. E vou fazer o contorno que falta de toda a minha peça aqui que eu emendei agora. Uma correntinha. Próximo espacinho aqui. Três pontos altos. Eu vou fazer assim, ó. Três pontos altos em todos esses espacinhos aqui. Quando eu chegar aqui, eu faço leque sobre leque. Venho aqui com essa carreira de três pontos altos. Todos separados de uma correntinha. Chego aqui e faço leque sobre leque. Todos sempre separados de uma correntinha. Faço aqui. Chego aqui e faço uma correntinha. E finalizo aqui na primeira correntinha aqui. E corto a linha. Aí eu vou trabalhar o meu outro motivo aqui. Venho na terceira carreira. E emendo nesse outro aqui. Vocês vão ter que fazer assim. Até vocês ficarem com seis flores. Olha como ele vai ficar. Vai ficar tudo assim, ó. Vocês venham, façam esse e vai ficar livre. A partir do segundo vocês venham, emenda nesse primeiro. Corto o fio. Façam esse outro igual. Quando vocês chegarem nessa carreira, emenda nesse. Façam esse próximo aqui. Quando chegar nessa última carreira, emenda nesse. Aí vocês vão emendando assim, tá bom? Eu vou terminar de fazer a emenda dos meus aqui. Se tiver alguma dúvida, deixe aí abaixo na descrição do vídeo. Ou me chamem lá no Instagram, que eu vou estar ajudando. Mas é bem simples esse passo aqui. Eu vou terminar aqui de fazer a emenda dos meus motivos. Daqui a pouco eu vou passar pra vocês as medidas que ficou. Só desses motivos aqui emendados, tá bom? Vamos lá. Pronto, ó. Emendei todos os meus motivos. Fiquei que fiz com um, dois, três, quatro, cinco, seis. Com seis flores, só essa emenda aqui de quadrados, deu um metro e oito. Eu acho que esse tapete vai ficar bem grande. Com seis flores aqui, só essa emenda deu um metro e oito. E ainda tem o restante do tapete, né? Eu fiz a emenda igual eu fiz esse primeiro com vocês, ó. Eu fiz, terminei esse, cortei a linha, né? Fiz as quatro carreiras. Depois fiz essa aqui. Na terceira carreira eu finalizo. Na quarta eu emendo nesse. Esse próximo emendo nesse. E assim vai, tá bom? Se tiver alguma dúvida, vocês me chamem aí. Vamos dar sequência com a linha na cor laranja. Eu vou vir aqui nesse leque, dessa parte mais estreita. Eu vou inserir aqui com um... Fazer um nozinho aqui. Pra não ficar muito repetitivo, a gente vai combinar assim. Eu vou fazer duas curvinhas com vocês. Que o que muda só é as curvinhas. E depois vocês façam as outras duas, tá bom? Eu vou dar sequência aqui um lado do tapete. O outro vocês façam igual. Não vai mudar nada. Eu vou explicar direitinho. Eu vou fazer essa curvinha. E essa outra da outra ponta aqui, ó. Aí depois vocês caminhem aqui. Eu vou fazer isso aqui com vocês. E depois façam esse outro lado aqui, ó. A curvinha. Venham aqui e façam igual. Vamos começar. Eu vou puxar o meu fio aqui, ó. E vou fazer duas correntinhas com o meu primeiro ponto alto. E aqui dentro eu vou fazer mais seis pontos altos. Mais cinco. Ficando com seis. O total é seis. Começa as correntinhas aqui. Três. Quatro. Cinco. E seis pontos altos aqui dentro do meu leque. Faço uma correntinha. E agora eu vou começar a repetir bloquinho. Sempre aqui na lateral vai ser três pontos altos, que é nossos bloquinhos. Todos separados por uma correntinha. Três correntinhas. Perdão, ponto alto. Uma correntinha. Venham aqui nesse espacinho, faço três pontos altos. E eu vou fazendo assim por toda a nossa lateral. Tanto na parte estreita, quanto nessa parte mais comprida do nosso tapete. Uma correntinha. Venham no próximo espacinho. Três pontos altos. Eu vou caminhar com vocês assim até a nossa emenda dos leques. Que eu vou fazer essa primeira emenda com vocês. Pra vocês estarem fazendo essa emenda que eu estou falando. Pra vocês fazendo as outras emendas, tá bom? Uma correntinha. Nesse próximo... Sempre esses espacinhos. É três pontos altos. Faço o meu primeiro. O segundo. E o terceiro ponto alto. Uma correntinha. Venham para o próximo espacinho. E trabalho meus três pontos altos. Eu vou começar sempre fazendo duas curvinhas com vocês. E vocês de sequência as outras duas. Uma correntinha. Venham para esse próximo espacinho. Antes do meu leque. Faço. Três pontos altos. Agora aqui eu vou fazer essa emenda com vocês. As outras. Tanto desse lado. Como do outro lado. Vocês façam igual. Tá bom? Aqui ó. Fiz três pontos altos. No primeiro espacinho. Antes de chegar no leque aqui da emenda. Onde tem um leque aqui. Um ponto baixo no meio e um leque. Aqui eu vou fazer uma correntinha. Isso serve pra todos, tá? Aqui dentro das correntinhas do leque. Eu faço um ponto alto. Venho aqui sobre esse ponto baixo. Que une as duas peças. Faço um ponto alto. E aqui nesse outro lado. Aqui dentro das correntinhas do leque. Faço um ponto alto. Faço uma correntinha. Pulo esses pontos altos do leque. Venho aqui pra meu espacinho. E vou começar a trabalhar. As minhas carreiras. De bloquinhos. Que é três pontos altos. Uma correntinha. Nesse outro espacinho. Três pontos altos. E vocês vão dar sequência. Por toda a extensão do nosso tapete. Trabalhando. Três pontos altos. Em cada espacinho desse aqui. Sempre separado por uma correntinha. Quando vocês chegarem nessa emenda. Façam igual eu fiz aqui. Um ponto alto dentro da correntinha do leque. Um ponto alto em cima do ponto baixo. Que une as duas peças. E um ponto alto dentro do leque. Aqui do outro lado. Assim. Façam. Venham aqui trabalhando. Três pontos altos. Uma correntinha. Três pontos altos. Uma correntinha. Sempre aqui vai ser três pontos altos. Quando chegar aqui. Um ponto alto aqui dentro. Um ponto alto em cima do ponto baixo. E um ponto alto aqui do outro lado no leque. Pra ficar com o nosso bloquinho assim. Vocês vão caminhar por toda essa lateral. Fazendo assim. Sempre quando chegar na emenda igual. Quando vocês chegarem aqui. Nessa outra curvinha. Eu vou voltar pra dar sequência com vocês. Tá bom? Vamos lá. Pronto. Fiz aqui. Sob toda a extensão. Da parte mais comprida. Da minha passadeira. Aqui entre um. Um emenda e a outra. Que é os leques. Faço um ponto alto. Como eu falei. Dentro das correntinhas do leque. Um ponto alto aqui no ponto baixo. Que une os dois leques. E aqui do outro lado. Um ponto alto. Sobre as correntinhas do outro leque. E andei com uma correntinha. Três pontos altos. Em cada espacinho desses. Todos separados por uma correntinha. Cheguei aqui no final. Na outra parte aqui. Onde tem aquela parte mais estreita. Aqui eu fiz meu último bloquinho. Aqui eu vou fazer uma correntinha. E aqui dentro. Vou fazer igual. As curvinhas aqui. É tudo igual. Seis pontos altos. Igual a gente fez aqui. No começo. Todas tem que ficar assim. Faço a minha. Um. Dois. Três. Quatro. Viro. Cinco. E seis pontos altos. E vou começar a sequência aqui. Passei da curvinha. Uma correntinha. Viro o meu trabalho. Venho aqui nesse espacinho. Aqui sempre é o que? Três pontos altos. Não é isso? Faço três pontos altos. Uma correntinha. Venho no próximo espacinho. Três pontos altos. E vou fazer assim por toda a parte mais estreita. Uma correntinha. Venho aqui nesse espacinho. Três pontos altos. Eu vou fazer assim na parte mais estreita. Desse lado. E no outro lado. Quando eu chegar dentro do leque. Aqui ó. Nesse lado aqui. Faço seis pontos altos. E vou continuar aqui trabalhando minha sequência de três pontos altos. Em cada espacinho desse. Todos separados por uma correntinha. Quando eu chegar aqui. Faço um ponto alto nas correntinhas do leque. Um ponto alto no ponto aqui que une o ponto baixo. E um ponto alto aqui formando meu bloquinho. Vocês façam assim por todo o tapete ó. Quando vocês chegar aqui. Vocês façam os seis pontos altos novamente. Caminhe aqui com bloquinhos de três pontos altos. Separado por correntinha. E finalize a carreira na cor laranja aqui. E podem cortar o fio. É bem simples essa carreira. Só é bloquinhos. E aqui dentro dos leques. Vai ficar seis pontos altos. Vamos fazer assim. Daqui a pouco eu volto. Pronto ó. Caminhei na lateral mais comprida. Com bloquinhos ó. Todos esses espacinhos. Todos separados de uma correntinha. Aqui no meio da emenda. Fiz igual combinei com vocês. Cheguei aqui no leque dos cantos. Coloquei seis pontos altos. Caminhei com bloquinhos aqui na parte estreita. Fiz meu último bloquinho. Vou vir aqui no meu primeiro. Minha primeira correntinha aqui. Do meu seis ponto alto. Insiro a agulha. Faço um ponto baixíssimo. Faço mais uma correntinha para afirmar. Corto esse fio. E vou vir com o meu fio na cor amarela. Eu vou vir aqui ó. Nesse espacinho. Antes dos meus seis pontos altos aqui da curvinha. Vou inserir aqui o meu fio na cor amarela. Vou dar um nó aqui. Aqui eu vou subir duas correntinhas que é meu ponto alto. Quem quiser pode estar fazendo três. E aqui dentro eu trabalho mais dois pontos altos. Ficando com três pontos altos aqui ó. Nesse espacinho antes dos meus seis pontos altos. E agora eu venho trabalhar um ponto alto. Sobre cada ponto alto que eu tenho aqui na minha curvinha. Um ponto alto no próximo. 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 E nesse último aqui ó. Quando eu chego. Aqui eu faço dois pontos altos no mesmo intervalinho. E aqui nesse espacinho. Como eu fiz três pontos altos aqui no começo. Eu faço três pontos altos aqui no final aqui nesse espacinho. E agora eu vou começar. Uma correntinha. Venho pra esse espacinho. Vou trabalhar meus três pontos altos. Isso aqui é a lateral mais estreita tá? Uma correntinha. Próximo espacinho aqui. Três pontos altos. E vocês trabalhem. Toda vez que vocês saem das curvinhas. Vocês trabalhem. Essa sequência de uma correntinha. E três pontos altos. Sobre todos esses espacinhos. Quando vocês chegarem aqui. Eu volto com vocês pra fazer junto. E as outras duas curvinhas. Vocês façam igual. Essa que a gente fez junto. Vamos lá. Pronto ó. Depois dessa curvinha. Vou fazer essa outra igual aqui com vocês. Eu caminhei com três pontos altos. Em cada espacinho. Separado de uma correntinha. Aqui eu faço uma correntinha. Venham para esse espacinho. Antes dos seis pontos altos. Aqui eu faço um, dois e três pontos altos nesse espacinho. Aqui nesse próximo espacinho. Nesse próximo ponto alto que eu tenho na frente aqui. Que é da minha curvinha. Faço um ponto alto nele. Um ponto alto no próximo. 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 E nesse último ponto alto aqui. Eu faço dois pontos altos. Fazendo um aumento. Em todas as curvinhas. Vocês façam assim. Tá bom? E aqui nesse espacinho. Faça três pontos altos. Pronto. Agora eu vou começar. A trabalhar a sequência. Uma correntinha. Venho para esse próximo espacinho. Faço três pontos altos. Uma correntinha. Próximo espacinho. Três pontos altos. Isso aqui é na lateral mais comprida do tapete. Vocês vão andar por toda a lateral. Com três pontos altos. Separados de uma correntinha. Onde tiver esses espacinhos. É três pontos altos. Quando vocês chegarem nas curvinhas do outro lado. Vocês façam três pontos altos no primeiro espacinho. Trabalhe um ponto alto sobre cada ponto alto. Que a gente tem aqui dentro do leque. No último ponto alto. Faça um aumento com dois pontos altos. E termine com três pontos altos aqui. Fazendo a curvinha assim. Façam assim. Por todo o tapete. Façam contorno aqui na cor amarela. Com bloquinhos. Quando vocês chegarem aqui. Eu volto para a gente dar sequência. Vamos lá. Pronto. Caminhei aqui com bloquinhos de três pontos altos. Sobre todos esses espacinhos. Separados de uma correntinha. Cheguei aqui ó. Do outro lado aqui. Onde eu tenho minha curvinha. Fiz igual eu fiz com vocês lá. Três pontos altos nesse espacinho. Caminhei com um ponto alto. Sobre cada ponto alto que eu tenho aqui ó. Da carreira anterior. No último fiz dois pontos altos. E três pontos altos aqui. Nesse espacinho. Ficando com. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze pontos altos. E vim aqui caminhando com bloquinhos em cada espacinho. Cheguei aqui. A curvinha é igual tá. Faço uma correntinha. Venho aqui no primeiro. Na primeira correntinha que eu comecei aqui ó. Meu ponto alto. Que é as correntinhas né. Insiro a agulha. Puxo. Faço um ponto baixíssimo. Faço mais uma correntinha para afirmar. Podem cortar esse fio. Que eu vou voltar com o fio na cor laranja. Pronto ó. Nessa outra carreira eu inseri o fio na cor laranja. Eu pulei o primeiro. O segundo. O terceiro. E vim no quarto ponto alto aqui. Agora aqui eu vou subir duas correntinhas. Que é meu primeiro ponto alto. Aqui dentro eu faço mais outro ponto alto. Ficando com um aumento aqui no começo. Agora aqui no próximo ponto alto eu faço um ponto alto. No próximo ponto alto eu faço um ponto alto. E no próximo ponto alto um ponto alto. Andei por três pontos altos sozinho. Venho nesse próximo. Aqui eu faço outro aumento. Com dois pontos altos aqui no mesmo intervalinho. Venho aqui nesse próximo ponto alto. Eu faço um ponto alto. Venho no próximo ponto alto. Faço um ponto alto. Agora aqui, ó, nesse próximo ponto alto aqui, eu faço outro aumento com dois pontos altos no mesmo intervalinho Aqui, ó, eu pulei, um, dois, três, vim no quarto ponto, fiz dois pontos altos Nesse próximo ponto alto, um ponto alto sozinho, no próximo ponto alto sozinho, no próximo ponto alto sozinho, no próximo aumento No próximo, um ponto alto só, no próximo ponto alto só e no próximo, um aumento Pronto, agora aqui eu vou fazer assim, ó, uma correntinha e vou começar aquela sequência Nesse espacinho a gente faz o quê? Três pontos altos, né? Dois, três Uma correntinha, no próximo espacinho aqui, três pontos altos E vocês vão caminhar com essa sequência na lateral mais estreita aqui até chegar na outra curvinha que a gente vai fazer junto aqui Aqui, ó, eu vou voltar pra fazer com vocês aqui essa curvinha Caminhar aqui com três pontos altos sobre cada correntinha, separado por uma correntinha Três pontos altos, uma correntinha, três pontos altos, uma correntinha, três pontos altos, uma correntinha Quando chegar aqui eu volto, vamos lá Pronto, ó, caminhei aqui com três pontos altos sobre cada espacinho, todos separados por uma correntinha Cheguei aqui novamente Quando você estiver do lado estreito, ó, que é esse daqui Vocês sempre, é, comecem o lado estreito do outro lado conforme vocês terminou aqui, ó, tá vendo? Aqui eu faço uma correntinha, pulo dois pontos altos Vendo o próximo, faço dois pontos altos aqui Um, dois Porque aqui, ó, do lado mais comprido é que vai ficar aqueles três pontos altos que a gente pulou Aí fica certinho, tá vendo? Pulei dois, é, fiz dois pontos altos Nesse próximo aqui eu faço um ponto alto No próximo aqui eu faço um ponto alto E nesse próximo aqui eu faço outro ponto alto Fiquemos com três pontos altos A gente tá fazendo, ó, igual essa daqui Aí, ó, fiz um, dois, três pontos altos sozinho Nesse próximo, um aumento De dois pontos altos No mesmo intervalinho Nesse próximo ponto alto aqui, um ponto alto Nesse próximo ponto alto, um ponto alto E nesse próximo ponto alto aqui Eu faço aqui um aumento com dois pontos altos aqui Olha aqui Aí na lateral mais comprida Sobraram os três pontos altos que a gente pulou aqui, ó Pra ficar igual, tá vendo? Agora eu vou começar a sequência Uma correntinha Vem um perço espacinho E faço três pontos altos Vocês caminhem assim Por toda a extensão do tapete mais comprida Uma correntinha nesse espacinho Três pontos altos Quando vocês chegarem na próxima curvinha Eu vou voltar pra gente É, da sequência, tá bom? Vamos lá Voltei aqui pra não ter dúvida É, pra vocês, ó Quando a gente estiver da lateral Na lateral mais comprida Eu faço uma correntinha Pulo três pontos altos Venho no meu quarto ponto alto Faço Um Dois pontos altos Essa carreira aqui Só ficou um pouquinho diferente Do tapete pequeno Só Eu tirei só um ponto alto daqui No tapete pequeno A gente tem doze Nesse eu tenho onze, tá bom? É assim mesmo Eu tirei porque eu achei que ficou melhor E A partir da próxima carreira Eu vou fazer com vocês E na outra Vocês vão seguir O passo a passo Do tapetinho pequeno, tá bom? Eu vou colocar nessa videoaula aqui Nesse próximo ponto alto Um ponto alto No próximo ponto alto Um ponto alto No próximo ponto alto Um ponto alto Caminhei aqui por três pontos altos Venho aqui no próximo ponto alto E faço um aumento Com dois pontos altos aqui Venho aqui nesse próximo ponto alto Faço um ponto alto É igual às duas curvinhas que a gente fez junto No próximo ponto alto No próximo ponto alto Venho nesse próximo aqui E trabalho aqui Dois pontos altos Olha como tá ficando Olha como ficou, ó Do lado mais comprido aqui, ó Do nosso tapete Eu pulei um, dois, três pontos altos No quarto fiz dois pontos altos No próximo ponto alto sozinho No próximo ponto alto sozinho No próximo ponto alto sozinho Nesse próximo aqui Um aumento com dois pontos altos No próximo ponto alto sozinho No próximo ponto alto sozinho E aqui no último aqui, ó Eu faço dois pontos altos E aqui sobraram os dois pontos altos Que tem que sobrar aqui Na nossa lateral mais estreita Vocês agora caminhem com três pontos altos Sobre cada espacinho desse Separado por uma correntinha Quando vocês chegarem aqui Vocês façam um bloquinho de três pontos altos Uma correntinha Pulem dois pontos altos E venham trabalhando aqui Nesse terceiro Fazendo essa mesma curvinha aqui Aí, desse lado aqui da lateral Vai sobrar a mesma quantidade de ponto Que sobrou aqui, ó Três pontos altos aqui E sobrou três aqui Façam assim Até vocês chegar lá no começo Na outra curvinha Façam essa curvinha aqui igual Venham aqui na lateral mais comprida Trabalho em três pontos altos Todos separados de uma correntinha Eu vou finalizar essa carreira, tá bom? E daqui a pouco eu volto com a próxima Vamos lá Pronto, ó Caminhei aqui, ó Com bloquinhos de três pontos altos Todos separados de uma correntinha Fiz todas as curvinhas assim, ó Como a gente combinou Como a gente fez essas duas Caminhei aqui, ó Com três pontos altos Todos separados por uma correntinha Cheguei aqui no final Fiz meus três pontos altos Faço uma correntinha Vou vir aqui nas minhas três correntinhas Que onde eu iniciei Na primeira, ó Insiro a minha agulha Puxo o fio E finalizo com um ponto baixíssimo E faço mais uma correntinha para subir E vou cortar esse fio E vou vir com o amarelo agora Vamos lá Eu inseri meu barbante aqui, ó Nesse primeiro espacinho Antes dos pontos altos aqui Da minha curvinha Aqui eu vou fazer assim, ó Faço duas correntinhas Que é meu primeiro ponto alto Quem estiver fazendo com três correntinhas Pode continuar, tá? Aqui dentro eu faço Mais dois pontos altos Ficando com três pontos altos aqui Tudo dentro desse intervalinho Agora aqui eu vou caminhar Por seis pontos altos Venho no primeiro Um No próximo Outro ponto alto No próximo Outro ponto alto Eu fiz três No próximo Outro ponto alto No próximo aqui Outro ponto alto No próximo aqui Outro ponto alto Deixa eu contar Pra mim ver quantos eu fiz Um, dois, três, quatro, cinco, seis Fiz os seis pontos altos Depois do começo aqui Aqui eu faço Um aumento Com dois pontos altos No mesmo intervalinho Agora aqui eu vou caminhar Com um Dois Três E quatro pontos altos aqui Sozinho aqui, ó Como ficou? Aí aqui, ó Nesse último aqui Eu faço Outro ponto alto aqui Venho nesse espacinho E trabalho aqui Meus três pontos altos Para terminar A minha curvinha Vou mostrar aqui Pra vocês novamente Comecei aqui Nesse espacinho aqui Com três pontos altos Caminhei com Um, dois, três, quatro, cinco Seis pontos altos Todos em um ponto de base Fiz um aumento Aqui de dois pontos altos Caminhei com Um, dois, três E no quarto Que é o último aqui Faço um aumento Com dois pontos altos E aqui pra finalizar Faço meus três pontos altos Tudo dentro desse intervalinho Agora vocês vão seguir Com uma correntinha Próximo espacinho Três pontos altos Uma correntinha Próximo espacinho Três pontos altos Vocês vão fazer assim Três pontos altos Uma correntinha Até chegar na nossa outra curvinha aqui Quando vocês chegarem aqui Eu volto pra me dar sequência com vocês Vamos lá Pronto, ó Caminhei aqui com meus bloquinhos De três pontos altos Separado por uma correntinha Cheguei aqui, ó Venho aqui nesse primeiro intervalinho Antes dos pontos altos Aqui eu vou fazer Três correntinhas Eu vou seguir Esse lado aqui, ó Mais estreito Depois Esse daqui tem que terminar Igual Igual eu falei Na parte mais comprida E aqui na parte mais estreita A gente faz igual Nesse próximo aqui, ó Como a gente tá do lado contrário Viu? Na parte mais comprida Eu vou seguir, ó Fiz os três pontos altos Um aumento De dois pontos altos Agora aqui Eu vou caminhar com três pontos altos Sozinho Sozinho o que eu falo, pessoal É um ponto alto Sobre cada ponto de base Tá bom? E aqui nesse próximo aqui Eu faço Dois pontos altos Que é meu aumento Isso A gente começa A fazer isso aqui Na parte estreita Igual a gente termina ela aqui, ó Vocês Toda vez que vocês terminar Essa parte estreita Que vocês olhem Pra vocês começar aqui Pra poder terminar Igual aqui, ó Que a gente Se a gente começar desse jeito A parte mais estreita Que como vocês for Quando vocês terminar Vai tá igual Esse lado Vai tá igual a esse Agora aqui Eu vou caminhar Com seis pontos altos Sozinho Um Dois Três Quatro Cinco E seis Nesse sexto aqui Eu faço meu aumento Com dois pontos altos Novamente aqui Pronto Ficou igual Agora aqui Eu começo a trabalhar Aqui nesse espacinho Eu faço meus três pontos altos Ainda que é da minha Curvinha, né? Isso E aqui eu vou começar A trabalhar Uma correntinha Nesse espacinho Três pontos altos Vocês vão trabalhar Com bloquinhos De três Ponto alto Todos separados Por uma correntinha Até vocês chegar Na outra curvinha Que eu vou voltar Pra gente Dar sequência Eu vou fazer outra curvinha Com vocês Vamos lá Pronto, ó Depois da curvinha Aqui, ó Caminhei com Três pontos altos Em cada espacinho Vou corrigir aqui Rapidinho Pra vocês aqui, ó É... Eu aqui, ó Eu esqueci de fazer Meu aumento Aqui no começo Depois que eu dei conta Vi que eu não tinha feito Tá bom? Só que Vou passar pra vocês De novo A curvinha Como fica E vou fazer Mais duas Com vocês Pra não ter erro Tá bom? Aqui, ó Eu tenho Um, dois, três Ponto alto Nesse espacinho Um aumento Com dois pontos altos No primeiro ponto alto Aqui eu caminhei Com um, dois, três No próximo Um aumento Caminhei com um, dois, três Quatro, cinco E no último Aqui um aumento E aqui no final Três pontos altos Tá bom? É... Eu peço desculpa Acontece, né? Só esse daqui Que ficou faltando mesmo Um aumento Tá bom? Eu vou dar sequência Aqui com vocês Pra não ter erro Aqui dessa carreira Ó, fiz ponto alto Aqui bloquinhos Por toda a minha lateral Mais comprida Deixa eu fazer aqui Com vocês Aqui as duas Que faltam Pra não ter Erro Fiz meu último bloquinho Faço uma correntinha Todas vão ser desse jeito Tá? Só mudo um pouquinho Do lado que começa Aqui nesse espacinho Aqui nesse espacinho Eu faço três pontos altos Um, dois e três Essa curvinha Nessa carreira tem Dezenove pontos altos Venho nesse próximo ponto alto aqui E faço um aumento E faço um aumento Com dois pontos altos Foi esse aumento aqui Que eu esqueci Pessoal Desculpa aí Agora eu vou caminhar Com um Dois Fazer bem devagar Pra vocês verem Três Quatro E cinco pontos altos Todos em um ponto de base Nesse próximo aqui Eu faço um aumento Com dois pontos altos Agora aqui Eu vou caminhar Por Por mais três pontos altos Sozinho Um no próximo Um no próximo E um ponto alto No próximo E nesse último aqui Eu vou fazer Dois pontos altos Que é meu último aumento A curvinha Fica com dezenove pontos altos Aqui eu faço Três pontos altos Terminando Assim A minha curvinha Aí vou começar Uma correntinha Nesse próximo Espacinho aqui Faço três pontos altos Vocês vão fazer assim Até chegar na outra curvinha Que eu vou voltar Pra fazer com vocês De novo Tá bom? Pra não ter erro Caminha aqui Com três pontos altos Sobre cada correntinha Dessa Todas separadas De uma correntinha É Nessa curvinha Nessa carreira aqui É Desse ponto aqui A esse outro Tem dezenove pontos altos Tá bom? Se vocês precisar Tirar algum aumento Podem tirar Vamos lá Dê sequência aqui Com três pontos altos Sobre cada intervalinho Quando vocês chegarem aqui Eu vou voltar Pra não ter dúvida Dessa carreira Por causa do aumento Que eu esqueci de fazer Perdão de novo Pessoal Pronto Camiei aqui Com meus bloquinhos Todos separados De uma correntinha Agora eu vou começar Na parte mais estreita Do jeito que eu terminei Essa outra Vou fazer uma correntinha Vou vir aqui Nesse espacinho Vou trabalhar aqui Três pontos altos Que faz parte Da minha curvinha Também Né? Uma Duas E três pontos altos Nesse próximo ponto alto Aqui Eu faço Dois pontos altos Igual A outra curvinha Um Dois Agora nesse próximo ponto alto Aqui Eu vou fazer Um ponto alto Sozinho Nesse próximo ponto alto Aqui Eu faço Um ponto alto Sozinho Nesse próximo ponto alto Um ponto alto Sozinho Caminhei por Três pontos altos Sozinho Nesse próximo aqui Eu faço Dois pontos altos No mesmo intervalo Que é nosso aumento Agora eu vou descer Aqui Com um ponto alto Sobre cada ponto alto Aqui Ponto alto no próximo Ponto alto no próximo Olha como tá ficando Aí eu vou caminhando Com esses pontos altos Até chegar no último ponto alto Igual nas outras Curvinha Cheguei no último Faço o meu aumento Com dois pontos altos E aqui nesse espacinho Faço Meus três pontos altos Terminando a minha curvinha Agora aqui Eu vou fazer Uma correntinha Venho nesse espacinho aqui E vou começar a trabalhar Meus três pontos altos Uma correntinha Próximo espacinho aqui Três pontos altos Vocês vão fazer assim Por toda a lateral Mais comprida Quando vocês chegarem Lá no começo Vocês vão finalizar Com um ponto baixíssimo E cortar O fio Ó Eu vou contar aqui Com vocês Porque às vezes A gente erra a conta Eu vou contar aqui Quantos pontos altos Eu tenho aqui Nessa curvinha Aqui, tá bom? Vamos contar junto Aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, dezoito, dezenove, vinte A gente ficou nessa carreira amarela aqui Em cada curvinha aqui, ó Com vinte pontos altos, tá bom? É, vinte pontos altos É, se em algum momento eu falei aí outro número, tá bom? Relevem aí É dezenove Pessoal, agora vocês vão dar sequência com um trechinho É, da videoaula do tapete pequeno Eu espero que vocês tenham gostado até aqui De continuidade aí Com a videoaula do tapete pequeno Porque é igual, tá? Só que o tapete grande é um pouco ruim pra gravar Então eu vou tá agregando esse vídeo aqui pra vocês terminarem A dica como é Eu vou falar de novo pra vocês lembrar Se precisar, quando vocês for pra fazer o bico Ele tem que ficar retinho assim, ó Tem que tirar toda a imperfeição Diminua no tamanho da agulha, tá bom? Então vamos lá É, terminei o trabalho de vocês Depois eu vou trazer, é, um vídeo mostrando esse jogo Passando as medidas certinho E o material eu só vou falar pra vocês No final do, da videoaula, tá bom? Então vamos lá da sequência Tchau Tchau.